Aplausos 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 Eu sou vida, a sua área é verdade Tudo me chora, tudo me tem que conseguir A dor me grita, eu sei Eu sei que ele me chamou, ele me mudou Ele me mudou, eu sei quem eu sou Eu sei que ele me chamou, ele me pegou Ele me chamou, ele me chamou'llu Ele me chamou, ele me chamou'llu Então eu sei que ele me chamou'lls Meu amor Quando eu grita, eu me chamou'lls Ele me chamou'lls É o meu vacante, é o meu vacante Os homens da geraçãoexplorida Jardamos para revelar o bem Quando o pessoal vai subir Tempo da vida É pra verificar o bem Os homens da geraçãoexplorida Jardamos para revelar o bem Nós somos um livro de moças finas, contado em ficar bem Eu sei que ele me chamou, que ele me tornou Ele me levantou, eu sei que eu sou Eu sei que ele me chamou, que me libertou Que me derrubou, eu sei que eu sou Eu me encontrei, eu me lembro de maris Eu vivo a todos meus, eu sei que eu sou Eu me encontrei, eu me lembro de maris Eu vivo a todos meus, eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Eu vivo a todos meus, eu me lembro de maris Eu vivo a todos meus, eu me lembro de maris Eu convido você a cantar mais uma vez Faltando o poder E fulgando o milagre de Deus Amém? Vem com a sua voz e cante Eu me encontrei Eu me encontrei Eu vi o favor de Deus Eu sei quem eu sou Eu me encontrei Eu me encontrei Eu vi o favor de Deus Eu sempre estou Eu, oh, oh, oh Eu sempre estou Eu, oh, oh, oh Eu, oh, oh Eu sempre estou Eu sou o filho Eu sou Eu sou Filho Eu sou Tura aマッha E eu sou Filho Eu sou Sua aマッha Eu sou Filho Eu sou Tu faz a ver Dá-lhe para ver Quero te partir Eu vivo para todos teus Eu sempre estou Dá-lhe para ver Quero te partir Eu vivo para todos teus Eu me salvando Dá-lhe para ver Quero te partir Eu vivo para todos teus Deus é quem eu sou Deus é quem eu sou Esprezo no París, eu vivo ao amor de Deus Eu também gostou, voltando em poder Esprezo no París, eu vivo ao amor de Deus Bate uma vez, vem com a sua voz, diga Esprezo no París, eu vivo ao amor de Deus Eu sempre gostou, voltando em poder Esprezo no París, eu vivo ao amor de Deus Eu sempre gostou, eu sempre gostou Eu sempre gostou, eu vivo ao amor de Deus Eu sempre gostou Aplausos, amiguinhos, senão religiosos de glória Nós sabemos quem somos em Deus O que Ele fez por nós, o que Ele é Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia E é por isso que nós podemos levantar nossas mãos aos céus e dizer Tu és, Senhor, a nossa força Tu és Eu te confio, Senhor É a ti que eu adoro, é a ti que eu levanto as mãos e vai dizer Obrigado, Senhor O que é que eu adoro, é a ti que eu levanto as mãos e vai dizer Não há o que temer Tu és que há luz de forçar Não há o que temer Tu és que há luz de forçar Não há o que temer Eu confio que eu pedi Que eu estar mais Tr Eu confio que eu estar mais imenso Mas eu estar mais imenso Tu és que há luz de Forçar Não há de dormir, não há de perder Não há de me descançar, não há de dormir Não há de perder Tua vida, me descançar Não há de dormir, não há de perder Tua vida, me descançar Não há de dormir, não há de perder Não há de perder Tua vida, me descançar Tua vida, me descançar Tua vida, me descançar Eu espero em ti Pois quero em ti Confiarei Remanecerei Pois verei O que o Senhor Não vai ser Confiarei Remanecerei Pois verei O que o Senhor Não vai ser Confiarei Confiarei Remanecerei Pois verei O que o Senhor Não vai ser Confiarei Confiarei Remanecerei Pois verei O que o Senhor Não vai ser Poder O que o Senhor O que o Senhor é Não vai ser Se não é O Senhor o Senhor o Senhor Deus é Deus 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 Esperarei tanto Deus, esperarei pois Tu és Esperarei forte Deus, Tu és o meu amado Tu és o meu amado Tu és o meu amado Esperarei quanto Deus, esperarei forte Deus, esperarei forte Deus Tu és o meu amado Esperarei tanto Deus, esperarei forte Deus, esperarei forte Deus, Tu és o meu amado Esperarei quanto Deus, esperarei큼 Que o Senhor irá fazer Confiarei, me falecerei Hoje eu irá fazer Confiarei, me falecerei Hoje eu irá fazer Amém Amém Aleluia Aqueles que esperam no Senhor renovar nossas forças Que nossas forças possam vir do Senhor Jesus Por mais que esteja demorando, por mais que esteja demorando, espere o Senhor Ele é o Deus Todo-Poderoso Pega as suas mãos para os céus Ele está movendo entre nós Ele está movendo o Espírito Santo Aleluia 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 De milagres, de milagres, essa vida não faz humilhar Esse é o nosso reino De milagres, de milagres, essa vida não faz humilhar Esse é o nosso reino Deus está, o nosso coração Diga-se, adorarei, adorarei 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 Deus está, o nosso coração Diga-se, 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 adorarei E uma suridade Capela futebol A Grandpa A rapididade E essa vida Que a administração E uma suridade É o nosso momento E o nosso momento E o time E o tempo Amor Dois Te adoro a Deus Deus está Te adoro a Deus Deus está Te adoro a Deus 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 Esse é o nosso Deus, isso é vim de mim, essa vida, não és cur hablar. Esse é o nosso Deus, isso é vim de mim, essa vida, não és cur конц giving. É o Palmeira e customers É o Palmeiras Vossa sabidurias Pôr o Palmeiras galera Música Jesus Bom! Pôr o Palmeiras O Split Pôr o Palmeiras Jesus! 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 Jesus é seu mand发 wisdom! Jesus! Jesus é meu! Jesus! Jesus! Deus, Deus, Deus. Deus, Deus e milagres És a vida, 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 Deus e milagres Essa vida, luz da escuridão E salva-se Abraão, Deus do céu